Vamos ver os preços do boi gordo, como é que está com o Sérgio Braga. Notícias da Pecuária no ar, Davi. O Sérgio, você está falando que os preços estão se aproximando de R$ 300 por arroba novamente, é isso? É, na semana passada, boa tarde João Batista, boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. Tão logo foi anunciada a retomada das importações da carne bovina pela China, os preços já voltaram ao patamar dos R$ 300. A referência em São Paulo é de R$ 300, R$ 305 e até mesmo um pouco mais no caso do boi padrão China, aquela bonificação, aquele chamado ágil que existe para atender às necessidades e exigências tanto do europeu quanto do mercado chinês. De qualquer forma, o B3 reagiu de uma forma positiva, foi positiva a reação, os preços voltaram aos R$ 300 lá no vencimento futuro de abril e estão lá esbarrando. Subiram na sexta-feira, devolveram parte dos ganhos hoje, mas o mercado físico segue firme. Vamos dar uma olhadinha na B3? As negociações seguem para o março, que já está praticamente no retrovisor, R$ 296,20, alta de 0,36. O abril R$ 297, recua 0,17, bateu os R$ 300 na semana passada. Maio R$ 294,60, 0,14 de queda. O indicador está aí, bem próximo do mercado físico mesmo que está sendo praticado. R$ 298,80 foi o preço no fechamento da última sexta-feira para referência aqui em São Paulo, alta de 2%. Mercado físico hoje, a apuração feita pela Scott Constoria, 4 de 32 praças apresentaram variação positiva. São Paulo, Barreto Sarasatuba, R$ 279,00 à vista, R$ 280,50 no aprazo. Região Sul de Goiás, R$ 249,00 à vista, R$ 251,00 no aprazo. Três Lagoas, R$ 267,00 à vista, R$ 269,00 no aprazo. Triângulo Mineiro, R$ 252,00 à vista, R$ 254,00 no aprazo. Lembrando mais uma vez, temos os preços aí nesse momento em favor dos pecuaristas. Mas vamos lembrar, lá para frente tem a entrada de animais das fêmeas nos ganchos, também a chegada no tempo mais seco, João. Bom, às 16 horas o Sérgio Braga confere os preços do boi gordo. Hoje vai ser uma entrada mais reduzida. Nós vamos nos concentrar em dar a atualização dos preços, fechamento do mercado do boi gordo, 16 horas, fechamento da soja, meteorologia com o Ronaldo Coutinho e outras informações importantes, pontualmente, parceladamente com o Sérgio Braga. Tá bom, Sérgio? Então a gente se vê daqui a pouco, 16 horas. Aliás, a gente até antecipa outras informações.